Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares, do Clube do Português. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os dois termos, batismo e batizado. Muita gente usa esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. Então a gente vai mostrar aqui para vocês quando usar cada um deles. Batismo é um nome que dá para o sacramento de iniciação cristã. Então a gente está diante de um substantivo masculino e é um nome do sacramento mesmo, desse processo de fazer a iniciação da criança dentro da igreja, a apresentação dela a Cristo, abrir as portas para a vida eterna, como se diz na Bíblia. Então o batismo é o nome do sacramento. Já batizado, o termo batizado pode ser tanto um adjetivo, quanto um verbo e quanto um substantivo. Em cada caso ele vai ter um significado levemente distinto. Vamos dar uma olhada aqui. Como adjetivo, ele significa a qualidade de quem recebeu o batismo. Então a gente pode falar, por exemplo, uma pessoa batizada está mais próxima de Jesus. Então você vê que batizado aí funciona como uma qualificação para a pessoa, que é o sujeito. Batizado também pode ser a forma de participio do verbo batizar. Então a gente usa normalmente o participio nas locuções verbais. Então a gente pode falar, Joana foi batizada na igreja do centro da cidade. Então foi batizada. Então a gente tem aí uma locução verbal com batizado sendo o participio do verbo e foi o verbo auxiliar. E por fim, batizado pode ser um substantivo, indicando a festa ou a cerimônia onde acontece o batismo. Então, diferentemente do batismo em si, que é o nome do sacramento, batizado é o nome da situação, da congregação que está ali para ver o batismo ser realizado. Então a gente pode falar, ah, recebi hoje o convite do batizado do meu sobrinho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aqui um joinha, aperte no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E para mais dicas, acessem lá o Clube do Português, clubedoportuguês.com.br. Grande abraço, até a próxima.